Música Levanta a mão, levanta a mão, não aceito mão abaixada Aê tchuchuquinha, levanta a mão aí também Vem geral com as duas mãos lá em cima, pode falar Quem tá me escutando, vem com as duas mãos lá em cima, quem puder Vem geral, vem geral, mandar duas vezes mais energia Bandei a mão, hein Vem geral, vem geral, mandar duas vezes mais energia Levanta a mão, hein O que tá me escutando, vem com as duas mãos lá em cima A cidade que tá querendo ser mistério de MC, não exige gente Essa é batalha do quê? Batalha da Leste Essa terra é cemitério de meninos e se divertem Essa é batalha no quê? Batalha da Leste Uou, uou, uou Pelicará, 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 Pelicará Pelicará, Pelicará, Pelicará Pou, 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 rá Riva de três, dois, um Penso pra começar, pois eu sou linha de frente E diferente de você eu tô com sangue quente É nova geração, é a geração prepotente Que tem muita intonação, mas foca bala no pente Então abaixa a cabeça se envolver, que licença Mas lembra que o hip hop é da minha crença Olhar no olho, eles falam que é penitença Eu sou das antigas, respeito e bate continência Mano, não é penitença, não é viária O olhar da penitença não vale o olhar da penitenciária Porque você vai perder na minha resposta É Blink-Blet, um plano de fuga tatuado nas minhas costas Então pega, porque eu faço improvisação Entendo você falar que eu sou nova geração Mas tô fazendo corre pra não morrer no leito Se eu cheguei mais tarde, foda-se, eu cheguei com respeito Roda mesmo é que cês falam que não vivem E isso me dá crise, porque cê só fala do que convém Neguinho, cê quer mesmo falar de penitenciária Olha na sua cara, nunca faço na FB Nunca fui preso, mas meu irmão já foi aí Eu também já fui visitar E tô fazendo magma também Pra os menor de quebrada também poder mudar Mas em tudo é quebrada Perante esse é o resumo O menor queria vir a jogadora O grupo da quebrada era do lado da boca de filhos Pelo contrário, se o seu irmão tivesse na cadeia Cê não ia citar aqui Até porque isso não é motivo pra se orgulhar e soltar esse frio É motivo pra você mudar a vida de outras crianças e de outra MC Não se dando isso pra justificar Muda sua vida e uso, quem? Mano, eu sentei porque eu já passei Eu sentei porque eu sou verdadeiro Até porque vocês sabem muito bem Que eu mostro que eu não foquei só no financeiro Mudar a vida das crianças, verdadeiro Mas antes eu mudo a da minha família primeiro Eu falo porque eu já passei Entrou em contradição Na sua antiga rima Cê falou que quem passou foi seu irmão Então, eu te mostro O quanto cê é escoto Não é bilhota e foda pra caralho Gozando dos outros Não, não já mais que eu vou fazer isso Porque meu corpo ele tá na rua É por isso que quando eu chamo Eu mostro que nós não se situa Por isso que eu faço meu freestyle Agora vocês estão no improvisado Meu irmão já passou Então é dele pros irmão que tá privado É por isso que eu faço improvisação Você é a seleção brasileira Alguém só vai em cima do caixão Eu vou fazer no freestyle Hoje é Lili vai tomar ponte lá Então vem comigo que cada vez que eu já rimo Esse que é o detalhe A Lili na jogadora é minha intriga Porque você não mata que nem Marta que é a formiga Pelo contrário, hoje cê não sai lido Igual a formiga que eu mato E hoje carrego seu peso Então é agora flow Sim, o meu papu Pode me chamar de Marta Nós sabe que é 01 Eu não vou deixar Me falaram que é 4 Então eu vou completar Faz assim, tira o beat Que nele eu vou voltar Só que não é exorcida Sua cabeça eu vou girar Não vou girar minha cabeça É tudo comigo Porque hoje eu faço freestyle Por isso que eu chego Eu amo e meu pai Você fala exorcismo Que abaixo Eu te exorcistei Porque hoje a cruz tá virada pra baixo Não é só pra baixo Mas nós jornaliza Você que vai pra baixo Meu freestyle vai pra cima Por isso que eu te mostro Eu sou linha de soco Porque esse MC é só safa Nós sempre teve no topo Bem, eu já faço free Chego pra te destruir Minha linha é de soco Eu sou Mohamed Ali Por isso não é playground Se não ganhar um halt Minha rima tá no chão Pra combinar com o underground Joga o evangelho Antes que eu sou a Lili Mas um playground do que essa mina eu nunca vi Deixando só do rap Deixando resistir E esses caras aqui Não queria que fosse a Lili Desde que você fez rap Não queria que fosse a Lili Falou que uma mina é mais underground Nunca que vi Mas você não entende É o papo reto Eu vi uma mina mais underground Que você embaixo do meu teto Mas ela não tá aqui na rua Se a verdade dela Não é a verdade sua Então te falo agora A verdade que está fera Manda ela assim Pois eu já te encho aqui de bala Barulho para quem gostou das imagens de Lili Barulho para quem gostou das imagens de Black Panther Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Lili Barulho para quem quer terceiro round na casa Aaaaaah Vocês pedirem que eu levanta a mão Levanta a vibe Vem com a vibe Vem com a vibe Quem pediu terceiro round Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Eu não aceito mão abaixada E o melhor MC do mundo de apoio iniciante O que vocês querem gê? Sangue! E a sua porca de vontade Que vai te fazer gigante A plateia quer o que? Sangue! Ok, 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 ok 3, 2, 1 Eu não com bebe que eu rio, já animo esse baile Quando eu já tô rimando, eu tô nesse detalhe Cê falou que cê é a Marta, eu tô no sapatinho De um lado tem Marta, do outro lado o Romarinho Eu posso, isso eu tenho style É por isso que eu vou rimando, agora animo o baile Eu tô Romarinho, você já se encerra A Lili caiu e tá cara que já era Não, 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 cê perde sua linha Não adianta vir com seu folho, com as suas gracinhas Até fechei eu, me garanto coxinha Eu sou uma bruxa, então cê pode me chamar de Ronaldinha Que que tua, eu tô esperando o grito da quebrada e da rua Tem que não ver, pois você é prepotente Cê pensa no seu ego, mas suas linhas cê não sente Se chamou de poder, se ensino na linha Se fingir nessa leste e sair com a folhinha É por isso que eu tô no improvisado Pedala Ronaldinho Gaúcho, porque o Robinho tá molhado Nossa, eu não entendo, você só ganha grito Mas na verdade sua rima é meu replico A diferença é que pra mim você é negra Você não é ful de Boomback, você é boom repetido Minha,um a boom repetido, agora eu vou te ensinar Ainda não dá,não dá,não dá No менее 3, 2, 1, cima Minha foi repetido, te ensino a fazer No Boomback não sabe, pois ensina você É por isso que você é um moleque Tirar do reggae, pois do reggae Que eu nasci pra ser sufec Pelo contrário, não tem a disciplina Eu não sou moleque, você não viu que eu sou mina Mesmo assim, senta que a Lili te ensina Sou toxota pra caralho, sou aqui na rima só fica Não, não, já, hoje você vai me apoiar E é por isso que eu já chego na zinha Fala aqui, seu mina, eu sou um barril de rap Eu só o chave, saio chorando, chiquinha Da hora você é o barril, é bem de irmão Por isso que agora você tá na contramão Isso é alerte, a famosa trincheira Ele é o barril, levanta, desceu pela cachoeira Coisas malucas aconteceram aqui agora, hein, família? É isso, jurados em 3, 2, 1... Lili, é isso mesmo? Lili passando para a próxima fase, pague ainda mais a luz! Muito barulho, o Black Panther!